Ódio, união, solidariedade, junto e misturado, combina. Agora eu tô aqui com o Deliço, tem gente que eu não fico de dar rap. É hoje que eu quero ver, porque fala até papagaio, fala. Agora eu quero saber o quê? Tem atitude? Tem atitude? Vem pra cá, meu Deus, vê se chega aqui agora, aqui, ó. Só um domingão, meu céu, não tem que ver, pra proporcionar esse encontro. Domingo, eu vou morar na Canã, vou jogar com o ídolo, que também é meu fã. Aí, o que o Brasil queria ver? Alô, Luciano Huck, alô, Tiaguinho! Nosso irmão, nosso parceiro, ó. Tá aí, ó. Ó, aqui na câmera faz, todo mundo é a vida, todos vão sorrir, todo mundo se abraça. Agora eu vou saber o seguinte, ele tá na esperança, e Belo está na união. Cada um está em um time. A gente vai ver hoje, em campo, se existe ainda algum risquício, alguma rivalidade, algum pega pra capar, pelo número de faltas. Na verdade, o pega pra capar nunca existiu, né? A última conversa nossa por telefone foi, poxa, a gente deveria ter conversado antes. Foi assim, né? Não precisa deixar na boca, não é que a bola vai ver. E aí, botaram a última esperança. Que é a última que morre, mas cada um é esse. Meu Deus, eu dou o leão, eu dou o leão, eu dou o leão. Né, Luciano? Né, Tiaguinho? Vamos ver isso aí, campo. Um beijo, tchau. Tchau.